Está na hora de matar nazistas e mascar chiclete. E eu estou sem chiclete. Até porque eu não gosto de chiclete. Chiclete faz mal pro estômago. Enfim, fala Gado da Elite, Gadozenário de volta com o Let's Play de Battle of Honor. E eu estou frenético porque é a última fase da missão 6. Estamos muito próximos de finalizar esse jogo. Apenas essa fase e mais uma missão sobram pra gente poder estar fechando esse jogo. Graças a Deus. Então vamos fechar aqui essa última área das minas. E o problema nessa área é o seguinte. O esquadrão de demolição já armou todas as bombas dessa área. Então nós vamos ter que localizar e desarmar todas essas bombas. Felizmente as 12 bombas que tem nessa área foram armadas de uma maneira bem arcaica. Basicamente um relógio barato ligado a fios aos explosivos. Então basicamente é só a gente cortar os fios e a gente vai estar desarmando a bomba então. Então além da gente estar desarmando todas essas bombas, a gente vai ter que procurar pelo inventório do curador. Que é basicamente a lista de relíquias e obras de arte que existem dentro da mina e que iam ser explodidas. Mas conjuguei o verbo corretamente iam porque mais uma vez o Patterson estragou o pudim da galera. Então vamos lá. Vamos fechar a missão 6. E para aqueles que reclamaram no último vídeo. Ah, Gadozen, você tem uma bazuca e você não utilizou ela na missão inteira. Então eu vou estar utilizando durante toda a fase a bazuca. Eu tenho munição de sobra, então aquele inimigo vai papocar agora. E consequentemente o inimigo lá de trás também vai papocar. Eu estou na ignorância nessa fase, eu não quero nem saber. Quando eu ver o inimigo vai ser peibufo, explodiu, vai para o saco. Ok, avança e recuhe aqui, vai ver o inimigo de bazuca do fundo, só atirar nas escadas e mandar ele para o limbo. Beleza, nessa direção a gente vai estar pegando o inventório do curador. Rapidamente elimine os inimigos, pode atirar no chão mesmo, o dano em área resolve o problema com os outros inimigos. Podem atirar na parede próxima daquele inimigo. Como eu já disse, o dano de área resolve. Ok, aqui dentro vai ter granadas e munição de bazuca. Atire na parede e elimine o inimigo de SMG. O bom da bazuca é que você não precisa estar mirando diretamente no inimigo. Ok, mirem no chão e eliminem os dois inimigos dessa sala. E assim poderemos pegar o inventório do curador sem nenhum problema, beleza? Ok, agora vamos voltar pelo mesmo lugar onde a gente veio. E vamos agora para a parte mais trabalhosa da fase, que é localizar e desarmar todas as bombas. Ok, nessa primeira área aqui não há nenhuma bomba. E nessa segunda área aqui já vai ter uma das bombas. Então rapidamente eliminem aí o inimigo de bazuca, priorizem os inimigos de bazuca. E depois eliminem esse inimigo de SMG, para que ele não se chame a atenção dos inimigos na outra sala. E beleza, nessa sala aqui vão ter três bombas. Ok, foquem o inimigo de bazuca lá no fundo. Podem atirar no chão mesmo, o dano em área mata o inimigo do lado. Vai vir o inimigo de SMG ali de trás, se eu não me engano. Ó, não, nem chamei a atenção dele. Então, vai pro saco. Beleza. Matamos aí mais esse inimigo. E agora vamos desarmar as bombas da área. Ok. Aqui munição de SMG e munição de bazuca, dropadas pelo inimigo. Acabei destruindo aí uns quadros no processo. Ah, não tem problema, são ossos do ofício. É consequência de estar usando a bazuca. Fazer o quê? Ok. Mais três bombas desarmadas dessa área. Já estamos no total de quatro. Um terço das bombas já eram. Beleza, vou ter que me esguerar por esse duto. E como eu não quero morrer pra minha própria, pro meu próprio míssil. Então, eu vou estar eliminando os inimigos dessa próxima área com o rifle. Rapidamente, eliminei o inimigo de bazuca. Caramba, tive que... Ó, fica parado aí você. Você gosta de ficar sambando? Fica sambando aqui não. Beleza, tá vindo inimigo ali do fundo. Deixa eu logo equipar aqui a bazuca. Vem pra cá. Vem mais pra cá, jovem. Vem mais pra cá. Pode vir. Isso, bom menino. Bom menino. Ah, inteligência artificial de pombo-correio da Austrália. Like a boss. Enfim, mais uma bomba desarmada nessa área. Aqui, escondido, vai ter... Aqui um file de Surgeon Pack. E aqui, granadas. Eu vou estar pegando, mas... Basicamente, eu não vou estar usando as granadas. Não vou precisar. Já tenho a minha bazuca, que já resolve muita coisa. E beleza, mais uma bomba desarmada. Metade das bombas da fase... Já foram desarmadas. Beleza, eu seguindo aqui por essa mina. Vão ter dois inimigos. Priorize o inimigo de bazuca. Ou então mire no meio dos dois mesmo. E resolve o problema. Nossa, o cara ia jogar uma granada. Nossa, o cara deixou a granada cozinhando. Vai vir um míssil ali do fundo. Eu acho que o inimigo se matou. Ainda bem que o inimigo de bazuca se matou. Esse inimigo pode ser chato. Oh, droga. Eu estou errando miseravelmente. Beleza. Mata o inimigo de SMG. Daquele lado, creio que vai ter um outro. Tá, ele está vindo ali. Então é isso aí. Marca a trajetória e mata ele sem nenhum problema. Aqui, munição de bazuca e um fish head kit. Deixa eu estar pulando aqui, pegando a munição que o inimigo vai dropar. Está aqui a munição de bazuca do outro inimigo. Beleza. Alegria, alegria. Deixa eu só pegar outra munição, só para desencargo de consciência. Beleza. Essa área está limpa. Não há bombas nessa área, ok? Aqui dentro, munição de rifle. Vai vir um inimigo de SMG ali do fundo. Provavelmente... Nossa, consegui, cara. Nossa, like a boss. Matei o inimigo de bazuca com o dano de área. Beleza. Ok, vai ter um inimigo de bazuca ali no fundo. Mais uma vez, eu repito. Priorizem os inimigos de bazuca. Rapidamente disparem no inimigo de SMG. Nossa, esse tiro foi completamente aleatório e ainda consegui matar ele. Beleza. Sou... Até quando eu erro, eu acerto. Nossa, sou... Modéstia à parte, sou muito foda. Enfim, vamos desarmar mais essa bomba aqui. Oitava bomba desarmada. Ok, já desarmamos essa aqui. Então, já foram todas as bombas dessa área. Ok, atenção nessa próxima área aqui. Vai vir um inimigo de SMG e um inimigo de bazuca ali de trás. Então, espere o inimigo de bazuca vir até você. Ô, droga. Nossa, ele errou feio. E eu errei a minha bala também, mas beleza, né? Que vale a intenção. Ok. Mais munição de bazuca. Munição de SMG, cantinho medicinal. Ali do lado, um outro cantinho medicinal. Caso você esteja precisando de vida. E ok. Inimigo de bazuca ali no fundo. Vamos priorizar ele mais uma vez. E ok. Estamos na última área aqui da fase. E faltam mais três bombas aí pra gente estar desarmando. Ok. Segunda bomba dessa área aqui. E as últimas duas estão ali na frente. Deixa eu só eliminar o inimigo de SMG. E é isso aí. As duas últimas bombas da fase. Bomba 11, bomba 12. E é isso aí. Todas as bombas desarmadas. E agora é só a gente dar o pinote daqui. Só seguir por esse corredor aqui. E aí, localizaremos o fim da fase. E o EPS-XZ dando umas travadas. Mas beleza. Fim da fase. Fim de missão, galera. É isso aí. Nossa amiga bazuca. Deu uma facilitada legal aqui. Nessa última fase. Então vamos pra cuticênio. Seguindo nos passos do Me-163. O Messerschmitt 262 foi o primeiro truque de turbojeto. Beleza. O Coronel Hargrove explicou aí nessa cuticênio final de capítulo a respeito do Me-262. Que teoricamente foi o primeiro jato que levantou os céus durante o período da Segunda Guerra Mundial. No final da missão anterior, a gente viu o briefing a respeito do protótipo, né? Do Me-163. Se eu não me engano, será que foi na missão 4 ou na missão 5 que a gente viu esse briefing? Mas enfim, eu não tô lembrado muito bem. Mas nos briefs anteriores a gente viu o primeiro protótipo. E o Me-262 foi efetivamente o primeiro jato criado para a Segunda Guerra Mundial. E 3 estrelas! Conseguimos a medalha da missão 6! Maravilha! Então, eu vou estar logo mostrando pra vocês a medalha, vai! Estou, já estou feliz pra caramba. A gente vai terminar o projeto nos próximos vídeos com certeza. E é isso aí, vou aqui nos arquivos de guerra. Vamos nos nossos arquivos pessoais. E lá está ela. Bonita, serelepe, pimpona, medalha da missão 6, medalha dos soldados. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se fala semana que vem. Gadosense despede. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.